Música Maravilha de Deus, mais um programa Vivendo é o Conto Chegando aqui na telinha da TV Salvador Em breve na tela da TV com o município de Lauro de Freitas Bom, hoje nós estamos direto aqui do Ótomo E vamos acompanhar a coletiva que está falando, né? Tratando do maior evento gospel da Bahia, o Clama Bahia Isso aí, você deve estar vendo aí o outdoor, o outdoor por toda a cidade E nós estamos aqui para acompanhar um pouquinho De como está sendo essa produção desse mega evento Nós vamos falar com os organizadores, o missionário Renivaldo Vamos conhecer também um pouquinho mais do Ministério Apacentar Através das palavras do Pastor Marcos Gregório E temos também alguns músicos aqui do grupo Tambores Remidos E você vai acompanhar tudo isso e claro, receber a benção de Deus Através do programa Vivendo é o Conto aí na sua casa Agora não sai daí não, hein? Porque tudo isso logo depois dos comerciais Alô gente, aqui é o Matos Nascimento Suado Depois de um grande evento aqui no Portão Aqui em Lauro de Freitas Uma multidão que fechou a rua mesmo Sem a permissão para fechar Mas foi tanta gente que os carros não podiam entrar mais A Igreja Pastora Francisca Uma igreja pentecostal maravilhosa Ela é uma figura maravilhosa E junto com a Patrícia nesse programa aí Vivendo, eu conto Que programa bom Espero que vocês sempre divulguem esse trabalho para todo mundo Que esse programa é de utilidade pública Espiritualmente muito bom para o povo de todo o Brasil Parabéns Patrícia Vivendo, eu conto Glória Qualidade, beleza, estoque e variedade Mão de obra especializada Salão das Pedras Granitos e mármores nacionais E importados Visite o nosso showroom Duas décadas de seriedade e competência Com qualidade e preço baixo Beleza é fundamental Salão das Pedras em beleza Muito, muito mais a sua casa Princesa Materiais de Construção Comodidade, variedade de produtos e preço baixo ao seu alcance 3379-8161 Entrada principal de Vilas do Atlântico Eu sou Jorge da Elétrica Vagalume E tenho uma dica para você, dona de casa Sabe aquele chuveiro pinga-pinga Que você chama o eletricista, o encanador E ninguém resolve? A Lorenzetti criou o Maxi Ducha Turbo Um chuveiro que já vem com pressurizador Para dar maior pressão à água E permitir um banho agradável Você quer economizar energia? A solução está aqui Lâmpadas é econômica No final do mês você vai ver o resultado Na sua conta de energia Esta é uma dica da Elétrica Vagalume Você que está precisando de ferramentas elétricas Vem para cá para o Mactão Tudo isso você encontra aqui no Mactão Três vezes no cartão Para você que precisa de solução Mactão, vem para cá Pela primeira vez em Lauro de Freitas Pastor Marco Feliciano Toda língua confessará E todo joelho se dobrará diante do Senhor Sexta de Pentecoste No ginásio municipal No dia 31 de agosto Às 18 horas Ingressos na Livraria Betânia E nas demais livrarias Realização Igreja Evangélica Oásis O fogo vai cair No dia 31 da comércio E o можно forno já No dia 31 da comércio O fogo vai cair O puro vai cair É o que é que vai cair O fogo vai cair Bom, você que está em casa está acompanhando aqui o Vivendo é o Conto Direto do Otto, na coletiva de lançamento para a imprensa aqui do maior evento góspel do nosso estado, Clama Bahia. E agora nós vamos conversar com o missionário Renivaldo, que é o organizador, o mentor desse tremendo evento, dessa grande ideia que já está no segundo ano. Não é isso, missionário? Pois é, o Clama Bahia hoje, graças a Deus, é um grande sucesso. Estamos aí há um dia praticamente do evento, com mais de 10 mil ingressos vendidos. E assim, muitas caravanas, vai ser uma mega produção. Tenho certeza que é um evento que veio para marcar aqui a nossa Bahia, através da música e da adoração. E o senhor, quando começa a projetar esse evento, começou o ano passado, o segundo ano, o senhor começou a projetar esse evento, o senhor tinha ideia da dimensão de público que ele ia alcançar? O senhor já previa isso? Na verdade, nós fizemos no ano passado com o Toque, a linha em barros e os tambores. Foi um público quase 30 mil pagantes. E nós estamos caminhando para esse segundo, no mesmo sucesso. E eu creio que, assim, o nível da nossa campanha de mídia, das atrações, eu acho que isso veio de uma forma muito forte, né? Através da participação do Cris Duran, da Soraya, que são pessoas que ainda não teve nenhum evento, assim, participando aqui na Bahia desse porte, eles dois, né? E o Toque, para mim, que ainda é a grande revelação da música gospel, os tambores também aqui da nossa terra. E eu acho que a qualidade do evento também, pelo nível da nossa produção, como nós estamos buscando sempre manter, o nosso camarote, a nossa tenda eletrônica, pela primeira vez no Clama Bahia, para atrair os jovens. Eu acho que o Clama Bahia hoje tem uma grande referência aqui na Bahia, em Salvador, para que outros eventos venham também se estabelecer. Até porque o público evangélico precisa ter acesso a toda essa tecnologia de ponta, a toda essa qualidade de som que se tem no mundo, né? Porque todas as coisas são para a glória de Deus. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do aspecto espiritual, o que significa isso dentro do nosso Estado, Clama Bahia. Olha, a nível espiritual, eu acho muito importante, porque eu creio que a Bahia, através da unção de Deus, Deus está quebrando o céu de bronze, né? Porque, assim, era aquela coisa da força da música secular, os grandes artistas que saem daqui da nossa Bahia e gravam pelas multinacionais e vendem muito disco, e músicas que são a maioria consagrada ao reino das trevas. E Deus vem apanhando a maioria até de alguns cantores do nosso segmento secular e trazendo hoje para ser homens de Deus. E eu acho que essa força da adoração no mundo espiritual, eu acho que isso está repercutindo muito, porque o diabo não criou nada, tudo o que criou foi Deus. Os instrumentos, o rei Davi, ele foi usado como o homem de Deus, como um instrumento de Deus para criar os instrumentos. E hoje tudo pertence a Deus e a Ele seja dada a honra e a glória. Bom dia para todos. Deus, amém. Graça e paz, meus amados. Primeiro eu quero dizer da alegria de poder estar aqui, e é uma alegria mesmo estar aqui, porque eu vivo para servir a igreja de Jesus, ao meu Jesus, vivo para servir minha esposa, meus filhos, e isso eu faço com muita alegria, sem peso algum. Segunda coisa importante, obrigado por sua presença, e outro dia mesmo o pastor me mandou um e-mail, questionando algumas coisas, e eu decidi responder depois de pensar, pelo menos por um mês. Eu dizia para ele o seguinte, pastor, se eu disser para você que eu não tenha cometido algum erro, é, eu sou louco, até porque eu sou ser humano. Agora, uma coisa é você cometer um erro por leveidade, outra coisa é você cometer um erro por falta de conhecimento, e você não tem ideia o que é nós lançarmos um CD chamado Toque no Altar, no momento em que financeiramente a MK não ficou com o Toque no Altar, porque não era vontade de Deus, porque eu botei a matriz embaixo do braço para falar com a Invelisa, porque quando o CD Toque no Altar ficou pronto, eu devia 17 mil ao banco, limite de 20 mil, estava virado em 17, eu tinha mais uns quase 20 mil de contas da igreja, que ficaram atrasadas, e eu cheguei para a Evelise, que eu chamo de Dona Evelise sempre, e disse para ela, eu preciso de 40 mil reais, fiz uma xerote de todas as contas que eu devia, fica aí, faz, depois a gente conversa, e ela disse negativo, não lhe dou um centavo, o senhor deixa aqui, daqui a 90 dias o senhor vem aqui, a gente conversa, eu te dou 15% que foi vendido, falei aí não, botei embaixo do braço, voltei para casa no carro, eu e Deus, com lágrimas, Deus, tu tem que abrir uma porta, eu não tenho como te ir, e acordei de manhã com aquilo na minha cabeça, e com essa frase, vá, que eu te darei a estratégia, sentei diante do gerente, e disse, ô, pastor Marcos Gregório, inclusive presbítero, da igreja metodista, que bom que você veio aqui, conta da igreja, está virada, e eu disse, estou sabendo, mas Deus me deu uma estratégia, que hoje, tudo vai mudar, ele falou, eu gosto de homem de fé, e eu disse para ele, você vai fazer o seguinte, presta atenção, para você não errar, eu, estou, com 17 mil virado, e ele disse, sim, você vai falar para o banco, você vai, a proposta é a seguinte, o banco, vai me emprestar 40 mil reais, e ele, não estou ouvindo, 20, você cobra a conta, porque eu tenho essas contas aqui, você já paga elas, em nome de Jesus, aí ele, 20, 20, você transforma, empréstimo, em 24 parcelas, ele falou, pastor, com todo respeito, você está maluco, nunca o superintendente do banco, vai aceitar um negócio desse, eu falei, rapaz, Deus, falou isso comigo, ele falou, vou fazer a proposta, voltando para casa, antes de chegar em casa, o celular toca, era ele, ele falou, esse troço é de Deus, já foi autorizado, e no máximo, amanhã de manhã, o dinheiro está na conta, e aí nós começamos. Você que está ligado aqui no Vivendo Eu Conto, nós estamos direto do Oto, acompanhando aqui a coletiva de lançamento do evento Clama Bahia, o maior evento gospel do nosso estado, e eu vou conversar com o pastor Fernando, que é ex-integrante do Olodum, tudo bom, pastor? Tudo bem, uma alegria muito grande estar falando com vocês, pois é, nós passamos 10 anos no Olodum, viemos do trabalho de base do Olodum, que é a escola criativa do Olodum, que é a banda merida do Olodum, e nos tornamos cantor da banda profissional do Olodum, mas em 97, nós fomos resgatados pelo poder de Deus, e hoje nós estamos com os tambores remidos. E agora então, nesse novo tempo, nessa nova história, nesse tempo em que Deus está restituindo os anos consumidos, pelo Gafanhoto, como diz a nossa querida pastora Ludmila Feber, como é o tambor remidos, tambores remidos, como é essa história desse novo tempo? Pois é, os tambores remidos é uma banda de percussão, percussão mesmo, com harmonias também, sopro, é a batida muito parecida com a Olodum, com o de timbalada, a única diferença é que tem um som no negócio, tem muito um som, e com músicas realmente voltadas para a adoração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tem sido uma bênção de Deus, tem sido uma grande bênção. Eu costumo dizer, pastor, que na verdade, todas as coisas foram criadas para a glória de Deus, todos os ritmos, todas as danças, e na verdade, às vezes, pelo caminho, as coisas se distorcem, e a gente saber que a percussão hoje, é feita com qualidade, com profissionalismo, para a glória de Deus, isso é perfeito. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse DVD do Tambores Remidos, que foi gravado no ano passado no Clama Bahia, não é isso? Pois é, no ano passado nós gravamos um DVD com 12 faixas, por sinal, está uma coisa muito linda, linda demais, é... Salmo 24 diz isso, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, e todos aqueles que nele habitam, então, e também, Salmo 150 diz que tudo que tem fôlego tem que louvar ao Senhor. O DVD eu não vou falar muito não, eu vou deixar vocês assistirem um pouquinho do DVD, e vocês vão tirar as conclusões, por sinal, está muito lindo, está muito bonito, mas eu quero que vocês vejam, é... percussão, né, instrumentos percussivos, louvando a esse Deus, que é todo poderoso. Agora o Fábio, que é irmão aqui do Pastor Fernando, você está também tocando no Tambores Remidos, não é isso, Fábio? Com certeza, para a glória de Deus, desde 15 anos, estamos já nesse trabalho, adorando e louvando ao Senhor, e realmente, Deus, ele tem se manifestado de uma maneira poderosa, realizando milagres tremendos, para mim, sempre é uma alegria, estar tocando e louvando ao Senhor, com percussão. Amém, é isso aí. Ô Pastor, deixa um contato, para quem quer estreitar o relacionamento, aí, com Tambores Remidos. Pois é, o nosso contato, é, 3241, 8652, e 3491, 1205. Só ligar, nós vamos fazer tudo, tocamos em, penitenciárias, tocamos em, nas ruas, tocamos em igrejas, tocamos em fé bem, aniversário, onde você nos convidar, a gente está lá, louvando e glorificando, ao nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Olha, e você, não sai daí não, nós vamos para os comerciais, e na volta tem mais história, aqui no Vivendo Eu Conto. Pela primeira vez, em Lauro de Freitas, Pastor Marco Feliciano. Toda língua confessará, e todo joelho, se dobrará, diante do Senhor. Sexta de Pentecoste, no Ginásio Municipal. No dia 31 de agosto, às 18 horas, ingressos, na Livraria Betânia, e nas demais livrarias. Realização, Igreja Evangelica Oasis, o fogo vai cair. Colégio Perfil, um jeito inteligente de ser escola. Eu não sei. Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar para vocês do meu mais novo CD de histórias. Um CD feito especialmente para alegrar a sua vida, porque as histórias trabalham a nossa emoção, a ética, a moral, enfim, fazem a nossa vida bem melhor. Se você deseja adquiri-la, você pode acessar o site que está aparecendo na tela ou ligar para o número que também está aparecendo na tela. Nós mandamos o CD para a sua livraria, para a sua casa ou para a sua escola ou através das lojas Trecos e da Livraria Paulos. Lembrando que nesse CD nós temos a participação especial da atriz Mirim Yasmin Tájila. E você não pode deixar de adquiri-la. Bom, nós vamos conversar...